Ficar como deselegante, né, e bora. E o atacante mais difícil que você marcou? Ah, o atacante mais difícil depende do momento. É, às vezes jogador de um time pequeno, que não é considerado bom, ele só... Mas jogava muito. Muitos não teve o nome que era pra ter. Eu vou te dar um exemplo aqui, você conhece o Arthurzinho, jogava muita bola. E não teve tanta... Justamente. Não é? E o Campos, lembra o Campos, centroavante? E muitos, né, Brito? Muitos, muitos, muitos. Muitos mesmo. Tu ia nessa periferia por aí, né, essas peladas de domingo, via garoto. Bom de bola pra cair. Hoje, hoje, tu me ouvi. E...